Querido amiguinho, você aí que se considera um série maníaco que preenche lista no Twitter, participa de corrente no Instagram, dá o nome dos patch, de nome de personagem de séries, você já fez o seu dever de casa hoje? Se você já fez, então você vai conseguir responder essa pergunta com facilidade. O que Walter White, Don Draper, Nucky Thompson, Jesse Taylor, Frank Underwood, Vicky Mac tem em comum? Isso não é uma pergunta hipotética, eu quero que você pense e me diga o que esses personagens têm em comum, eu vou te dar cinco segundinhos aqui. Se você respondeu que o que todos esses personagens têm em comum é que eles são anti-heróis, parabéns, você acertou. Esses personagens eram os donos de suas séries, tinham fãs ao redor do mundo e, acima de tudo, eram os filha de uma puta. Eles roubavam, mentiam, traíam e até matavam. Mas será que a TV sempre foi tomada por esse tipo de protagonismo tão transgressor? Essa foi uma pergunta hipotética e eu te respondo logo de cara que não. Nem sempre foi assim na TV. E todos esses personagens só foram possíveis na TV contemporânea porque eles são filhos de um mafioso chamado Tony Soprano. Começa hoje aqui no canal do Série Maníacos uma playlist muito especial, uma playlist do meu coração, que são séries para se assistir antes de morrer. Eu me considero um cara que estudou muito a história da TV. E por eu ser um pouco mais velho, que a maioria de vocês que assiste, eu nasci em 83, eu já assisto séries desde os anos 90, com muito afinco. Eu tenho memória na cabeça de sentar na sala, junto com a minha família, e assistir Um Amor de Família, Married with Children. Eu lembro lá por 97, quando entrou TV a cabo na minha casa pela primeira vez, e eu falei, meu Deus do céu, você está me dizendo que existem canais que passam séries 24 horas por dia? Uh, eu pirei nisso. E eu nunca me toquei que em vários momentos, quando eu estava assistindo a uma série, essa produção em questão iria moldar, iria influenciar a história da TV. Então hoje eu começo aqui a compartilhar com vocês um pouco das minhas ideias, das minhas opiniões, dos meus estudos, sobre a história da TV. E eu sei que esse tipo de vídeo não é muito pop, não fala de série teen da Netflix, então é difícil bombar. Então eu conto com o seu apoio de dar like no vídeo, de me ajudar a espalhar. Não apenas dê like, mas mande esse vídeo para todo mundo, compartilhe com toda a galera, e vê se você está inscrito no canal. O canal está crescendo muito, nunca cresceu tanto, eu estou muito feliz. Nós temos a meta de 200 mil inscritos ainda em 2020. Então eu estava aguardando esse momento onde o canal tem mais alcance para poder falar um pouco sobre essas séries, que eu considero o dever de casa de todo série maníaco. O mundo da TV mudou drasticamente no dia 10 de janeiro de 1999, quando um canal de TV a cabo americano, que era muito conhecido por transmitir eventos esportivos e conteúdo terceirizado, decidiu promover uma revolução na televisão com uma série dramática diferente de tudo que já havia sido exibido até ali. E vamos combinar. As séries de TV que eram exibidas nas décadas de 80 e 90 eram bem quadradinhas. Até o final dos anos 90, o mercado de séries de TV seguia à risca uma cartilha que era mais ou menos assim. Temporadas longas, com mais de 20 episódios, episódios com duração média de 43 minutos de duração e um monte de comercial durante os episódios, e uma preocupação insana com a moral e os bons costumes. A HBO decidiu sacudir as coisas, quebrar as expectativas. Ela queria mexer com sua audiência e, para isso, decidiu que não iria mais seguir as regras. Pelo contrário, ela iria criar as suas próprias regras e, para isso, resolveu lançar as suas duas primeiras séries originais, um drama e uma comédia. Esse vídeo em questão é sobre a série dramática, mas você sabe qual é a comédia que eu estou falando? Se você sabe, deixa aqui nos comentários. Eu quero ver quem está esperto. Inclusive, essa série de comédia pode ser o tema do próximo vídeo da playlist. Quem sabe? Nada de comerciais durante os episódios, temporadas curtas, episódios longos, uma linguagem bem cinematográfica e um outro nível de complexidade para o seu protagonista. The Sopranos, ou Família Soprano, como ficou conhecido aqui no Brasil, contava a história de um pai de família ítalo-americano aparentemente com uma vida comum, cheio de problemas com a esposa, com os filhos, com conta para pagar, mas com um detalhe importante. Tony era um mafioso. Ele passava o dia lidando com o crime, matando, roubando, intimidando e depois ia para casa. Tinha uma rotina familiar absolutamente corriqueira. O problema é que ser um chefe da máfia italiana não é dos jobs mais fáceis. E Tony começa a série tendo ataques de ansiedade. E para tentar acabar com esses ataques de ansiedade, Tony decide fazer algo proibido para qualquer mafioso. Regra número um, você não faz isso. O que ele decidiu fazer? Terapia. Os diálogos entre Tony e a doutora Melfi trouxeram um novo valor e significado para os apreciadores do bom roteiro. Aliás, para muitos, essas sessões de terapia representam o lado mais arrastado de Sopranos. Mas, para mim, é exatamente nesses momentos de vulnerabilidade onde um homem que não pode demonstrar nenhum pingo de fraqueza como chefe da máfia é que a série mostra uma outra faceta do seu diferencial. David Chase, o criador da série, apresentou uma história sem mocinhos e vilões, com nível de realismo e violência nunca visto na TV até então. Sopranos é uma série cheia de referências, metáforas e analogia que tira o espectador da casinha. A série ficou no ar entre 1999 e 2007, teve seis temporadas, foi indicada a nada menos que mais de 250 prêmios e ganhou mais de 100 desses. Essa foi uma série que dividiu para sempre a TV entre antes e depois de The Sopranos. A partir daí, o mercado se abriu para uma nova forma de dramaturgia na TV e recebeu de braços abertos os filhos de Tony Soprano. São os anti-heróis no eterno conflito entre culpa e poder, ternura e violência, força e fraqueza. Começava a terceira era de ouro da TV. Aí você me pergunta, Tia Michel, o que era a primeira era, a segunda era de ouro da televisão? Que séries representam essas eras? Fica ligado aqui na playlist de séries para se ver antes de morrer, que vou falar muito mais sobre isso ao longo dos próximos vídeos. E se você não quiser perder ponto na sua carteirinha de série maníaco, faça o dever de casa e assista The Sopranos. Divirta-se. E se você não quer perder nenhum vídeo aqui do Série Maníacos ou dessa playlist maravilhosa, dá uma conferida, vê se você está inscrito no canal, não deixe de dar o like e aguarde que o negócio aqui vai pegar fogo. Estou empolgado com essa playlist, deixe um comentário aqui dizendo o que você achou, deixe um emoji de coração, mesmo que você tenha preguiça de comentar, porque comentário também é uma boa métrica de engajamento para o YouTube. Até!